Absorvemos a nossa eliminação nos pelos, não foi nem derrota, e tivemos a grandeza de colocar dessa forma. Agora, eu peço para ti, não coloque e não individualize em cima, porque o Corinthians é um conjunto, é um grupo todo de pessoas, e que em algum momento um ou outro é porta-voz, como foi o meu caso, é o caso de outras pessoas. A primeira parte da pergunta é a instalação, Cássio, Fagner, Gil, Felipe e Wendel. Ralf, Elias, Renato Augusto, Emerson, Wagner, Love e Jadson, definido. No primeiro dia, eu já coloquei, no primeiro dia se sente, no segundo dia se recicla, no terceiro dia se trabalha e segue em frente. Esse é nosso, se não acredita, vou até falando. Primeiro dia se sente, segundo se recicla, terceiro se trabalha e segue em frente. É o momento que nós estamos. Em relação ao, era para a semana passada nós termos trabalhado e darmos a oportunidade deles brincarem um pouquinho, porque não tem intensidade. Aí vou dar explicação física também da coisa, sendo o Fábio. Não tem a necessidade de uma intensidade maior. Não era, não poderia ter colocado isso a eles. Então, uma forma, em vez de ficar correndo em volta do campo, era também oportunizar. Era para ser a semana passada. Porém, a semana passada eu digo, não, não dá, porque nós vimos de 66 horas, eu digo, qualquer combustível que a gente puder segurar, tanto é melhor para o jogo. Então, não foi. E hoje, ao invés de fazer um trabalho que ele tem uma intensidade, e quando eu faço o trabalho, ele tem essa característica, troca-se essa situação de dar uma volta no campo por uma situação que ela é, que eventualmente ela tenha desse trabalho. Depois nós fomos fazer as bolas paradas. O Tite recebeu até uma placa aqui antes da coletiva, em homenagem a esses 300 jogos. Na minha vida, eu tive sempre dois caminhos para seguir. Olhar o lado do mal dos outros e olhar o meu bem. Olhar o lado da sacanagem e olhar o lado... E a gente opta. A gente opta. A minha opção, ela é sempre de ver o melhor trabalho possível para conosco. É sempre uma melhor classificação possível. É sempre o melhor desempenho possível. Esse é o nosso objetivo. Nós temos essa grande oportunidade de novamente fazer um grande jogo. De poder melhorar a nossa classificação. De fortalecer o nosso grupo, nossa equipe toda. Essa é a oportunidade. Tite, tudo bem? Nessa temporada de 2015, o time tem colecionado vários números que a gente tem atualizado constantemente, de invencibilidade, são 26 jogos. Um desses números é o tabu que o Corinthians tem contra o São Paulo no Morumbi. E não perde. Já são sete anos de invencibilidade jogando contra o São Paulo no Morumbi. Nesses 13 jogos, seis vitórias e sete empates. O Corinthians tem essa situação. Eu entendo porque, jornalisticamente, ela é verdadeira. E ela é um fato a ser considerada. Não por mim, não por nós. Quando a gente olha o desempenho, de novo é a opção, quando a gente olha o desempenho da equipe, a gente começa a ter outras prioridades. Quando eu olho a recuperação física dos atletas e não machucar, e não daqui a pouco correr um risco para que ele possa machucar, é o caso específico do Fábio Santos. É o caso específico do Fábio Santos. Você começa a ter uma outra dimensão. Quando a gente começa a trabalhar e ver toda a nossa equipe de trabalho, a staff, se voltando, a gente pensa nisso. E pensa em merecer um bom resultado em todas as partidas que a gente está participando. E classificações.